Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato insomeiro, vou cantar-lhe nos meus versos. Brasil, samba, que está bambuleiro, que está gigante, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, samba, que está gigante, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, samba, que está gigante, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, samba, que está gigante, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Esse coqueiro que dá conto Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Foi essas fontes murmurantes Onde eu mavo a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil me refriguei É o meu Brasil pra mim Estrela de samba e pandeiro O Brasil é amor e gostosa Amor e amestrosa É a indiferente Onde a lua vem Onde a lua vem Onde a lua vem Onde a lua vem Tira a mãe preta De serrar Bota o rei Com o congão Canta de novo Trovador A mera história A luz da lua Toda canção Do seu amor Do seu amor Essa dona caminhão Deu salão da rascão Do seu vestido de dar Onde a lua vem Escoqueiro da cruz Escoqueiro da cruz Onde a marro a minha rede Nas noites claras de luar Essas fontes futurantes Onde eu mato a minha frente Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo que trinquei É o meu Brasil pra te ver Terra de samba e panteio Brasil, 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 Brasil Pra te ver, pra te ver os meus versos Brasil, samba, quica, bambolê Que vai lindar o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Volta o rei com o congato Canta de novo o trovador A merengórea luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver Esta dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido vendado Esse coqueiro que dá cor Onde eu amar a minha rede Nas noites claras de luar Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e triste É o Brasil brasileiro Terra de samba e panteio Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde eu mato a minha sede De onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e triste É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e panteio O Brasil Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia Porém, pra saber seu segredo Serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar Tem dó E já disse o poeta Que terra mais linda não há Isso é velho do tempo Em que já se escrevia Bahia com H Deixa ver Com meus olhos diamantes Saltou-se a Bahia do meu coração Deixa ver Embaixa do sapateiro Chariô, barroquinha, calçada, tabuão Sou o amigo que volta feliz Aos teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim Longe da tua magia Deixa ver Teus sobrados, riquezas, teus santos Ladeiras e montes Tal qual um postal Dá licença De rezar pro senhor Do bom fim Salve a santa Bahia imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida Em saber que a Bahia é Brasil Dá licença Dá licença Dá licença Meu senhor Dá licença Dá licença Dá licença Pra iu iu Eu sou amante Da gostosa Bahia Porém Pra saber seu segredo Serei baiano também Dá licença Dá licença De gostar Um pouquinho só A Bahia Eu não vou roubar Tem dó Já disse o poeta Que terra mais linda não há Isso é velho Do tempo em que já se escrevia Bahia com H Deixa ver Deixa ver Com meus olhos de amante Saudoso A Bahia Do meu coração Deixa ver Baixa do safadeiro O charro O barroquinha Calçada tá boa Sou o amigo Que volta feliz Aos teus braços abertos Bahia Sou poeta E não quero ficar assim Longe da tua magia Deixa ver Deixa ver Teus sobrados igrejas Teus santos Ladeiras e montes Tal qual o postal Dá licença De rezar Pro senhor Do bom fim Salve a santa Bahia Imortal Bahia dos sonhos Meus Eu fico contente Da vida Em saber Que a Bahia É Brasil Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Pra ioiô Eu sou amante Da gostosa Bahia Porém Pra saber Seu segredo Serei baiano Também Dá licença Me gosta Um pouquinho Só Na Bahia Eu não vou Roupar Tem dó Já disse Eu sou poeta Que terra mais linda Não há Isso é Velho do tempo Em que já se escrevia Bahia Com H Deixa ver Com os meus olhos Diamante e saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro Charrinho Barroquinha Calçada Taboão Sou o amigo Que volta Feliz Pra teus braços Aberto Baía Sou poeta E não quero Ficar assim Longe da sua Mãe Deixa Ver Eu sou Grato Os igrejas Teus santos Nadeiras Estão Estão a um postal Da licença De rezar pro senhor Do bom fim Salve a santa Bahia Imortal Bahia Do sonho do meu Eu tenho um pouquinho Escavido em saber Que a Bahia é Brasil Salve a santa Bahia Imortal Bahia Dos sonhos do meu Imortal Vem o coração Eu tenho um coração É capaz Um salve Um salve Um salve Um salve Um salve Um amor Sempre dança Ai que mim que só vivo tão sozinho O tabuleiro da Baiana tem Patrapa, oi caro, usa oi Tempo pra ioiô Se eu pedir você me dar O seu coração, o seu amor de aiá No coração da Baiana tem Ser uma louca, gente Uma louca, mulher, pra você Juro por Deus, ser o senhor do dofim Quero você, Baiana, teirinha pra mim Sem mais depois, o que será de nós dois Seu amor é tão fulgaz Enquanto a dor Seu amor é tão fulgaz Seu amor é tão fulgaz Seu amor é tão fulgaz